Onde é que o meu ajudante está ali pegando cerveja? Acho que ele não encontrou não, olha lá, o cara espelhando para ele, olha onde tem cerveja. Ei, Tonho, tem cerveja aí não? Onde é que ele está, olha? Ô, Tonho, tem cerveja aí não? Não, não. Vai buscar onde? Ô, Tonho? Estou ensinando para ir lá onde tem o boteco, ele lembra. Tu vai buscar onde, Tonho? Ô, não vai trabalhar não, Tonho? Eu não envia para jogar mais não, mano. Vai buscar a cerveja, ô, Tonho? Nós estamos aqui, olha, fazendo a obra e o Tonho buscando cerveja. Ah, faz parte, né? O que é isso aí, Tonho? Ele vai cair daqui de cima, Tonho. Ó, para que? Eu não bebo? Eu só bebo. Hã? Ô, Tonho, como é que está aí? Cerveja para a obra, Tonho? Para que desligar a gente não dá ela não, Tonho, que eu disse que não dá. Ô, Tonho. É, uai? Se desligar aí você não dá ela não, eu estou escondendo essa cola. Vamos ver, tem que desligar. Ô, Tonho. Olha lá. Até o pedreiro está bebendo aqui, ó. Cadê? Olha lá. Isso aí é o que? É suco do que, pedreiro? É suco de cebada. De cebada? É bom? Olha aí, ó. Agora, opa. Um brinde, um brinde é o que? Saúde. Saúde, né? Cadê a minha? Tem que lidar com o pedreiro aqui. Saúde, pedreiro. Olha lá, ó. O outro não bebe.